Aúba! Bom, mano, é isso aí mesmo que tu viu no título Hoje nós vamos do level 1500 Até o level máximo do Bloco Fruta, que é 2450, quer dizer, até o momento Que eu gravo é esse level aí, né? Quer dizer, a gente vai Começar o level 1525, né? Porque no último vídeo a gente terminou Nesse level aí, né? Aí, o que acontece, Mano? O nosso foco aqui é ruxar, ruxar o level E... não sei se tu viu o último Vídeo, mano, mas é assim que funciona essa série Aqui, ó. A cada 100 levels que a gente O pau, a gente tá no level 1525 Quando a gente chegar no level 1600 A gente vai roletar uma fruta lá no Vendedor de frutas e a fruta que vier A gente vai ter que comer, não importa se é boa ou ruim Bom, se tu não ouviu os outros episódios dessa série Você vai lá depois que acaba esse daqui Você não vai agora, senão você vai me quebrar, tá ligado? Aí é isso, mano. A cada 100 levels a gente come Uma fruta aleatória, entendeu? Aquele up maroto aqui Essa missão tá o quê? De 5 milhões De XP? Quer dizer, 55, você é louco, mano Quero upar logo no boss, pegar o Capacete dele, não, pegar o capacete do boss Vai ficar igual o The Flash aqui, mano Cadê os NPC, velho? Nice, missão Concluído, vamos o quê? 2 levels Fazer essa missão agora a gente vai upar 3, né? Opa, não é que não Ah, 1550 Ah, achei que era 1575 pra pegar o boss Coisa boa, coisa boa Olha o abacaxi aqui Ah, peguei! Tem como pegar? Eu achei que era só na missão que você conseguia pegar o abacaxi, mano Que da hora Achei que era só na missão, mano Pra tudo que tá boiando, só pra que que é esse abacaxi aqui Esse abacaxi que é... Você precisa dele pra fazer uma salada de fruta Entregar pra um cara lá que vai te vender o hack da observação V2, tá ligado? Precisa de um abacaxi, uma banana e uma maçã O abacaxi fica aqui, ó A banana, eu acho que... A maçã fica na grande árvore E a banana eu esqueci Que da hora, mas é um abacaxi Faltando mais... 23 levels pra gente enfrentar o boss daqui dessa ilha Mas, bora pra próxima missão? Ah, pedra Vamos lutar contra a pedra Ai, bora, 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 bora Eu acho que ela fica aqui atrás, não é? Se eu... Ah, não, ah, não É pra cá, é pra cá, eu acho Tenho quase certeza que é pra cá Nossa, essa ilha é grande, mano Achei que é pra cá, sabia? Achei que era menor essa ilha Mas tá bom O importante é que importa Ai, vambora Morre logo Eita Ele bateu com o crânio na parede Deveria ter morrido Com traumatismo crânione Deveria ou não? Mas, peguei o item Não peguei Tá, botar uns pontinhos aqui já, né? É, seis, quatro servidor Quero pegar o item dele, mano Nossa, não Vai ficar muito deflash Nice Achei ele aqui já, coisa boa Peguei o item Não peguei Eu não sei qual que é a chance de drop O próximo item é lá da Ilha Hydra, né? Acho que vou ficar aqui um bom tempo nesse bolo Eu sempre falo isso, tô saindo, né, mano? Mas, é sério Vou ficar um bom tempo nesse bolo Vai, pega na minha bola Flambejante aí Ai, errei a esquenta mesmo Mas não dá dano As skills da fruta Como é que eu vou usar a strength Não dá nem dano? Ah, mano, me dropa o item Ó, tem um Buda ali Corre, espera eu chegar aí Não, corre, corre, corre Maldade, maldade Espera eu chegar Nice, valeu Vamos junto, meu querido Achei o abençoado Mais Fá desbloqueando a última skill Do Kung Fu Aquático V2 Coisa boa Nada de item Tristeza Tem que ver qual é a chance de drop, mano Ah, é 10% Ah, bem baixo Por isso que eu não peguei até agora Tem que pegar o capacete desse cara, velho Olha isso, velho Oxi Dropa, 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 dropa Tô confiante, tô confiante Ah, jura que eu tinha pegado o item É, eu pôo 80 75 levels em uma hora É, foi um pouquinho devagar Mas tá ruim, não Vamos tomar aqui Só pra ver se a gente tem sorte De ver alguma coisa decente, né Só ver, pai Bora ver o que que vem Olha Ai, meu Deus Só coisa boa Nós pega, velho Só coisa boa Ai, que tristeza Fumacinha de cria Já upado aí Nós upamos ela no C1 Pelo menos tem um voo Super lento, mas tem Pausa Pra tomar Tem que pegar esse capacete GG GG Nossa, não vai ficar de flash agora GG Capacete do piloto Ó os pezinhos Ó os pezinhos Ó os pezinhos Ó os pezinhos Ó os dash Ó os dash Vamos ativar o V3 agora Olha isso Nossa, mano Coisa boa Coisa boa Ah, agora eu gostei Agora o Pai Like Agora o Pai Like Ah, só sai spamando O ZX e C aqui Dá, dá smoke Dá nada não Não sei de se comecei Entrando nesse mundo Ah, é a Tem fador Ah, e não consegue Bater na fumaça não Agora eu fui perceber Coisa boa Nossa, nós estamos matando Um boss bem rápido, mano Isso é bom, isso é bom Isso é bom, isso é bom Isso é bom Ó, mais 30 e... Nossa, mais 30 e... Pra colocar já Tá muito bem Tá muito bem Ó, agora nós estamos Rápido, rápido Gostei, gostei Tá bom, 23 levels Em 18 minutos Deixa eu ver 20, 60 É, é Não tá lento Mas também não tá rápido Não, tá na média Eu diria Mais ou menos na média Assim dá pra ir Dá pra ir Tomara que ele esteja aqui De novo É, mano É muito rápido, mano É muito rápido, mano Você é louco Olha isso, véi Eu vou andar normal aqui, mano Pera aí Ó, eu andando normal Olha isso Eu andando normal, mano É muito rápido Pô, pô, 33 levels Em 30 minutos Então, pô, não leva por minuto Tá devagar Tá devagar Acho que eu já vou ter Que trocadilha Tá devagar Será que falta muito Pau-pau-raki, mano De armamento Não dá pra ver Quer dizer, eu acho Que não dá pra ver, né Ah, cadê, irmão? Tá em choque? Eita, varei a casa Ah, próxima lua Lua cheia de novo Ah, cadê tu, cara? Os piratas foram vistos Se aproximando do castelo Piratas, ravens Porta, prova, rebecação Ai, manja de olho Cadê o boss, velho? Pó, é, velho? Pau, né, irmão? Você tá em shot? Pô, louco 25M de balde Mas cadê o boss, velho? Eu achava ele toda hora Agora não tá achando nenhuma Pó, é? O boss tá nem clicando, mano Pó, é, velho Maldade O boss tá igual papel, mano Tá nem clicando Pô, louco Tô meio veloz Pra falecer ele Se tivesse outra fumaça, mano No level 1730 Seria mais Uma barreira foi quebrada Não acredito Não acredito Cheguei Deixou dar dano Cadê o boss? Deixou dar dano Nossa, você ia morrer Nice, tô com o PVP off Vambora, vambora, vambora Deixou dar dano Deixou dar dano Deixou dar dano Sai, 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 sai Cadê o boss? Cadê o boss? Deixou dar dano, deixou dar dano Cadê o boss, velho? Cadê o boss? Cadê o boss? É muita gente Deixou dar dano Pô, mano Eu não sei nem cadê o boss Ah, mano Não vou conseguir não, mano Cadê o boss? Tá na segunda vida Nice, nice, nice Bate, 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 bate Nossa senhora Eu não tô vendo nada Ativa aqui, aqui, aqui Nossa senhora Ah, mano Cadê o boss? Cadê o boss? GG, consegui dar dano suficiente GG Pegou madaga De prima Não, não creio Não, não creio De prima Sei, double Sei, double XP Vou até equipar A gente não tem ponto de espada Mas vou deixar equipado aqui Paquinho de cortar pão Ai, carequinha GG Paquinho de cortar pão Nossa, coisa boa, velho Desbloqueamos os portais Coisa boa Nem acredito, mano Mini Uro de primeira, velho Nossa, coisa boa Vamos arrumar mais 20 levels aqui A gente vai trocar de fruta E a gente já vai chegar a fazer sim, ó Acho que dá pra bugar ela Acho que dá pra bugar ela Vem, 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 vem Acho que dá pra bugar Vem, vem Ah, ela me raja Mas mesmo assim acho que dá pra bugar GG GG Eu nem pensei em bugar ela mais cedo Pensei isso agora, mano Eu não sei que level é o outro boss Eu tenho que ver, mano Mas o que importa É que o boss não tá aqui Isso é triste Ué, velho Cadê o boss? Opa Missão é pra onde? É pra cá, né? Não, não Vou roubar rapidão aqui, mano Bugando o boss Vem cá, minha querida Calmou, calmou Porque eu tô muito rápido Calmou, calmou, calmou Não, 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 não Não, 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 não Nice, nice Que cara é foda, né? Bugando os boss Eu já peguei o item dela, mano No off Quer ver? Aqui, ó Peguei já Peguei rapidão, mano Acho que foi de terceira Tô com muita sorte nessa conta, mano E olha que nem tem 2x drop Mais um level só, meu time A gente já troca de fruta A gente viu uma dragon, né, mano Uma leo Oi Poxa, errei a fumaça? Ô, louco Joguei a fumaça cá atrás Nem percebi Nice, bora trocar, meu time Bora trocar de fruta Bora ver o que que vem pra gente Bora ver Bora, bó, 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 bó Bom, antes da gente girar Já sabe, né? A gente vai ter que tomar Pra dar mais sorte Ai, ai Toma com o pai Toma gostoso Ó, bora Tomou? Então só vem com o pai Só vem, só vem Bora ver o que que a gente pega Ô, Anta Me dá uma fruta decente Senão eu vou te passar a faca aqui Ó, sei Ah, você tá brincando Com a minha cara, né? Não, pera aí Eu vou comer, pera aí Pera aí Toma, toma Toma de novo Toma duas Foia vai me dar essa fruta aí Mas também que a quilinha é boa Aquilo sola, tá ligado? A quilinha sola Sola o Léo Sola o Dragon Sola tudo Mas eu tô reclamando É porque a gente já pegou essa fruta Muitas vezes, entendeu? Põe a bala pra grande árvore logo Calma aí Ele vai andando no caminho de ouro? Ah, eu vou ir assim, então Ah, eu vou ir assim que se foda Ele vai andando no caminho de ouro Pula, burro Ai, que veio eu morrer Me responda na árvore Ah, você tá brincando com a minha cara Acho que é pra cá que ela fica, né? Faz tempo que eu não venho aqui Não é pra cá, não? Oxi Oxi, não é pra cá, não? Oxi É pra lá, eu lembro Ah, é que Começamos bem Acho que não vai dar pra bugar ela Deixa eu ver Ah, não, dá sim Acho que dá Dá, dá, dá Tem uma parede aqui Hum, vai na missão, Anto É aqui, ó Ah, bom Opa Fala, minha querida Agora é sua vez Vem, 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 vem Vem, vem Pra perder tempo, não Vem, vem, vem Ah, tá de quilo Ela fica me jogando pra longe, eu acho Ah, mas eu jogo ela pra longe, né? Pô, tô morrendo, mano Fala, é, aquilo contra aquilo Toma Mas três levels Assim já, de prima Acho que a bugando ela Não vai ser muito bom não, viu, mano? Eu acho que não vai ser muito bom Pra gente tá bugando ela Acho que vai demorar muito Acho que eu vou sem bug aqui Não sei Isso aí, tô na dúvida Estou na dúvida Com bug ou sem bug Tem que testar Opa Bora sem bug pra ver Em vez de fumaça Seria GG É a raiz que eu mesmo Eu acho que com bug é melhor Ah, não sei se eu reseto os pontos E coloco tudo em Soco e defesa, mano Aí vai ser muito mais rápido, né? Não sei Acho que eu vou fazer isso Acho que vai dar pra maximizar o soco E o nosso HP Aí o resto sobrar A gente coloca em fruta Acho que assim a gente vai upar mais rápido ainda, mano Entendeu? Vou fazer isso, mano Bem melhor Deixa eu resetar aqui Ah, não Já se botou aí É 825 ou 50 pras boas Deixa eu resetar aqui Nossa, 2300 e pouco Ah, não Dá pra deixar o nosso soco Quer ver? Nossa defesa Agora o resto a gente tá aqui em fruta Agora não É só vai upar fruta agora Assim a gente vai conseguir upar muito mais rápido Porque a gente vai dar mais dano Dano menos dano Você já entendeu A gente falece mais rápido O boss E falece mais rápido A gente já segue o seu mais rápido Trocando segredo, entendeu? Pai é pro Pai é pro Acho que dá pra pegar um 1800 aqui, hein, pai Vem, mulher Nice Bora trocar de fruta Bora, 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 bora Bora, bora, bora De gelo, de gelo Ela está com o quê? 10 minutos de XP ainda? 8 minutos? Bora ver o que vem pra gente agora? Hum, aleatório Comprar Ah, que triste Aí é foda, né, mano Só vem fruta lixo Ah, não Essa aqui a gente nunca pegou ainda, não? Jurei que a gente já tinha pegado essa fruta aqui, mano Que isso? Pelo menos a gente nunca pegou ela, mano Coisa boa, coisa boa Eu confundi essa daqui com a fruta do corte Davalha frutuante Ó 41 de dano Nossa, que fruta boa Se bem que a gente não tem muito ponto em fruta, né Aí fica um pouco difícil Acho que aqui é melhor pra bugar ela Ela não vai bater muito lá atrás Quer ver? Quer ver como é que o pai sabe o que tá fazendo? Olha lá, vai bater ali e já vai voltar rapidão GG Se ela levantar Como é que eu vou matar alguém com essa fruta, mano? Esse trem nem dá dano Quer dizer, não tem muito ponto em fruta, não Como é que eu vou matar alguém com isso? Ah, não tem como matar aquilo com isso aqui, não Isso aqui não dá dano Praticamente 40 levels em 25 minutos Ô, tá bom, tá bom, tá nice Tá bom, tá bom, que isso? 40 levels em 25 minutos? Vamos ver se eu consigo bugar ele Se conseguir... Ah, acho que não vai ter como fazer essa subida aqui Eu não vou conseguir trazer o boss pra cá Ah, velho Aí vai ser triste Mas deixa eu tentar mesmo assim Vem cá, meu querido Oxi, o que que tá fazendo aí, Zeck? Não, eu tenho uma ideia Vem cá, quem mais perto? Tentar bugar ele aqui mesmo Vem cá Se eu conseguir bugar aqui, vai ser GG Ah, não bate Ah, mas o cara me bate, né Bate, bate, bate Ah, ele me acerta Oxi Calmou, calmou Tá batendo muito devagarzinho, mano Oxi, chega um Buda aqui do nada Ô, o cara vem pra cima de mim Ô, que isso, irmão? Ai, peguei o boss Eu não tenho nem... Ah, não tem level Eu não vou dar boss, cara Eu não tenho level pra dar boss Ai, sai Não pega não, pai Sou mic, sou mic Pega nunca Ah, dei mole Dei mole Dei mole Tá, acelera, acelera V4 Não tá carregado V3 Mano, eu tenho que sair desse PVP, velho Eu tô perdendo meu tempo Pegou Tirei o haki dele O foda é que não tem nada nem pra tirar o haki, né, mano Ô, tristeza Ah, mentira que não pegou Ai, tomei, tomei Ah, o cara tá de haki ligado Eu não tenho nada pra quebrar o haki, velho Toma, toma Ai, eu não tenho nada pra quebrar o haki do cara Tem como não O cara ainda passou sufoco pra me matar, velho Vou só mais um servidor aqui Ver se tem como bugar o boss Eu tenho que parar com o SP De uns 5 minutos ali de XP, velho Tem que ter como bugar esse boss Nossa, esse bugar ela vai upar sim, mano Tem que ter como bugar esse boss Bora, 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 bora Os caras vão ficar vindo em mim pra ficar negociando PVP aqui, velho Ah, não tá aqui, ah Os caras vão ficar vindo PVP aqui, né, mano É perto da mansão ali Ai, ai Tem que ver se o boss tá aqui primeiro Pra depois pegar a missão, mano Não tô achando o boss Só quero ver se tem como bugar o boss Bora, GG Deixa eu ver se tem como bugar ele Bate, bate, bate Acho que na árvore não vai ter como Deixa eu ver Vem aqui na árvore Deixa eu ver se tem como pegar ele aqui Ô, calma, não é assim não Ai, passa por cima Tem que ser uma parede, mano Ah, essa pilastra aqui não vai dar, mano Ai, me acerta Tem que ser uma parede Ele não consegue subir aqui não, será? Vem cá, cara Sobe, fala que você consegue Vem, vem, vem Ah, cara Você não consegue vir aqui Parece que não tem muita vida, mano Eu acho, deixa eu ver A não ser que ele tenha duas vidas Aí é o saco Ah, não, vai ser de boa, mano Ele não tem muita vida não, deixa eu ver Ah, achei que ele não tem muita vida não Quer ver? Trocar de fruta, né? Vambora, trocar de frutinha Bora ver o que vem pra gente Bora ver, bora ver, bora ver Sem perder muito tempo Fruta aleatória Bora ver, bora ver Ah, uma fruta que a gente não comeu ainda Hum Oh my god Peguei a garra dele Bora ver quanto de dano que dá essa diamante aqui Ah, tá, duzento Não dá dano, não Não tem ponto de fruta Mas dá pra... A diamante é boa, mano Boa Essa armadura aí é nice Dá pra tancar dano Achei Parece que o hambúrguer seria mais rápido ainda, mano Ele tem duas vidas ainda, velho Nossa Vem cá, meu filho Oxi Para de correr, Zé Ah, segunda vida Ah, ele tem muita vida, velho Ainda morre com o NPC Tem quantos level? Dois, três Ah, a próxima ilha é Castelo Assombrado Linda Nossa senhora Que merda Eu vou upar no castelo, mano Eu vou upar aqui mesmo Aí eu vou fazer o seguinte Depois eu vou lá pro castelo, mano Vou upar lá Acho que umas três missões A gente já troca a fruta e... Troca a missão Ah, mais duas missões A gente já rala Oxi, o NPC caiu Bora Ah, faltando mais dois NPCs E... Mais uma missão só Todos juntos Vamos juntos Vai, trocar de fruta Vamos trocar de fruta Bora ver o que que vem pra gente Bora, bora, bora Me dá algo decente Se não me passa a facosa, meu mano Você me dá algo decente Se não você vai tomar o famoso Ah, não tá ruim Mas também não tá bom Acho que é a quarta ou terceira vez Que a gente pega ela, mano Ah, e outra fruta repetida Pelo menos ela tem o voo, né Pelo menos isso Poderia ter vindo uma fruta Que a gente não tinha pegado ainda, né, mano Missões Zumbi Dá quantia 93 cacau O pirato tava dando 100 M, mano O cara tá fazendo as missões aqui Ô, meu mano Eu tenho que farmar aqui Oba Bom, aquela pausa Para a gente tomar Vem, 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 vem Mais duas missões Creio que a gente já troca de missão Tá, deixa eu ver um negocinho aqui Quantos ossos eu tenho? 101 tá pra roda Tá duas vezes Quase quinha de maestria já no punho Coisa boa, coisa boa, pai Mais três NPC Dois Boa Morre pra NPC mesmo Boa Eu vou que sabe Pô, mano 98 só Cadê o Boas Oxos? Cá, meu filho Ah, se eu morrer que eu vou respawnar lá na Hydra, mano O cara fica caindo longeão, velho Ah, tô morrendo Ah, morre mesmo, Anta Morre mesmo Ruin Eu vou morrer de novo Ó, se eu usar a skill não vai Vai, morre logo, morre logo Atirando Peguei a Cavander Deixa eu testar um negócio com ela aqui Acho que ela também anda correndo igual a Mini Ouro Deixa eu ver Vou usar a Cavander É melhor do que a Mini Ouro GG Fazer o seguinte agora Quer ver? Ah, minha ideia, ó Bora ver Já que nós tá aqui próximo Bora ver se o outro boss já tá aqui Deixa eu ver Tá aqui, GG Agora a gente já vem pegar a missão Porque tá 90 milhões Tá bom, tá bom Dá pra upar aqui ainda A gente vem cá, ó Farme dois boss agora Esse aqui não vai dar nem pichelo, não Toda vez que a gente Boletar uma fruta Que a gente já comeu na série A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar uma fruta Do inventário aleatório Que a gente não comeu ainda E vamos comer É isso Aí fica GG Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho algum reset aqui De status Ah, tem um Fazer o seguinte Resetar tudo Tacar o máximo aqui em soco Defesa E o resto vai pra fruta Nice Agora a gente vai dar mais dano Dando mais dano Consequentemente A gente vai matar mais rápido os NPCs E falecendo eles mais rápido A gente vai culpar mais rápido, né E assim a gente vai indo Eu põe dano pro hit Deixa eu ver 2k 400 e pouco Ah, tá ruim não Tá ruim não Bate aqui 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 E junta todo mundo Acho que mais 6 levels A gente já sai dessa aí Daqui a pouco tem que trocar de frutinha, né E aquele mesmo esquema Se vier uma fruta repetida Que a gente já pegou na série A gente vai comer uma fruta Do nosso inventário Que a gente não usou ainda, né Falcon Bomb Deixa eu ver Love a gente não usou ainda Magma Acho que eu vou de magma, mano Mas o foda é que não tá despertada, né Mas enfim, mano Se vier uma fruta repetida no giro A gente vai pegar uma do Inventário É isso Vem cá, vem cá, vem cá Nice Trocamos de ilha já Nice Próximo ele é onde? Deixa eu ver Acho que é mais de golosema Sabia, sabia Bora 1600 metros Acho que é mais rápido A gente dá TP pro castelo, né Bora lá Cheguei O nosso próximo boss Acho que a gente desbloqueou A level 2k Cento e pouquinho Acho que é 125 Ou 150 O próximo boss Se você quiser NPC responde um pouco longe Um do outro, mano Um dia eu vi uma Buda, mano Nossa, se viesse uma Buda Seria GG pra farmar Bloquear a próxima missão, né Agora Nice, GG Próximo Parece que responda mais perto, né Um, dois Pega esses três aqui Deixa eu ver Cadê, cadê Essa ilha tem muita árvore, mano Pega mais esses três aqui Vambora Oxi Calma o irmão, né Se não Já foi seis Falta mais dois Só aqui atrás que tem Pegar aqui então, né Ainda bem que eles respondam rápido Isso é bom Isso é bom Mais três levels Mais Já já a gente vai ocupar o hack máximo, né A gente tá farmando em NPC Quer dizer, já era pra ter o pá Há muito tempo, né Já Oi Só tem um aqui Deixa ele aí Pegar os três aqui de cima Pra eles respondam tudo junto Mais dois só Tamo indo bem rápido, mano Muito bom, muito bom Ah é Trocou o pão O nó, mano Esqueci Nossa, esqueci legal, mano De girar fruta Oh Esqueci legal, mano Nossa senhora Puts, mano Esqueci hard Pô, mano Foi mal, mano Esqueci legal Tava focado aqui, mano Esqueci legal Nossa, bora ver o que que vem Vamos tomar Porque eu tô com sede E pra dar sorte também Vamos ver Vamos lá Ver o que que vem pra gente Ah, espinho Eu acho que não veio pra gente ainda, mano Bom, vamos comer aqui Eu tenho quase certeza Que ainda não veio pra gente Hum, delícia Gostinho de espinho Deixa eu ver É, não veio ainda Eu vou desbloquear as skills A espinho Mas eu não garanto Que eu vou usar não, viu, mano Ah, está com ponto em soco Nice Trocadilho agora, né Bora, vamos ver aqui A nossa próxima ilha Aqui Pode até um budo ali Bora Pegar a missãozinha aqui Ice Cream Chef 105 milhões Nice Fica aqui até level Dos 275, né Quer dizer 2175 Aí depois a gente Começa a trocar de servidor Pra ver se a gente Consegue pegar Big Mom Se a gente estiver pegando Com facilidade A gente vai ficar lá Mas se não tiver A gente vai voltar pra essa missão Quero ver se é fácil Encontrar ela Muita gente fica nela Pra fazer missão, mano Ah, mas enfim Bora ver, bora ver O que que vai dar Nice, mano Achei que ia demorar mais Pra gente pegar o hack De armamento Foi até que rápido Porque a gente começou A pegar NPC, né Mais 3 levels, né 275 Tá faltando 20 Faltando 20 e pouquinhos Levels ainda O foda que não dá pra bugar Pegar Big Mom, né, mano Aí fica jogando pra longe Na hora que a gente vai chegar Na Big Mom Você vai pedir Do que que eu tô falando Bora Começar a ver Se ela tá spawnada Aqui, vamos ver É, acho que não está Subir lá pra garantir Tá, não Vamos trocar de servidor Já Ou acha que a gente Vai ter que ficar Naquela missão Até 2 e 200 E o mano Não acha, mano Aí Ai, Big Mom É o sábado Pra mais dois servidores Se não achar Eu vou ficar naquela missão Lá mesmo Fica perdendo tempo Procurando bós, mano Opa Achei ela Carinha dos bolos Daí Vambora Vem cá Acho que não tem como bugar Ela quer pegar Ficamos jogando pra longe Quer ver? Vem cá Olha lá Boa, tem como bugar Não, tem não Ah, vou ficar aqui mesmo Eu acho que é melhor Pelo menos aqui é pequeno, mano Aqui é pequeno Não tem como eu jogar Ela pra muito longe Ajuda aqui, irmão Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Nem sei o que aconteceu, velho Tá, e se o Pamo Que 2 levels 3 levels Agora eu vou ver Se nós encontramos ela Mais uma vez Pamo 2 levels, né 2 e meio Aqui é muito mais rápido Cara, na moral Vou ficar aqui mesmo Tem nem comparação não, mano Os NPC aqui Responda muito rápido E eles falecem muito fácil também Ok Nova Ida Se vier uma fruta que já veio na nossa série A gente vai comer uma fruta do inventário Que ainda não veio Falei, fumaça já veio, mano Pô, mas fumaça é boa, né, mano Mas como fumaça já veio Tá bonitinho, né, mano Parece umas nuvens Como fumaça já veio A gente vai comer uma fruta que não veio pra gente ainda Deixa eu ver aqui uma Deixa eu escolher Deixa eu escolher Falcon Não sei Da chama Acho que não veio pra gente ainda Não, acho que veio Veio Da ressurreição Não veio pra gente Magma também, não Vou comer essa daqui Ressurreição Não, mas que frutinha feia, velho Pelo amor de Deus Que fruta feia Ressurreição Possessão É só 60 110 só pra desbloquear todas as skills Não é rapidão Ó Que ataque merda Dá missão aí, Zé Nice, vambora Pega aqui Vem, vem Vou ver se eu falecer eles na fruta, mano Pra gente já desbloquear as outras skills dessa fruta aqui Nice, nice Desbloqueamos duas skills já O X e o F Bora ver Deixa eu passar isso Bora ver o F Será que tem como eu segurar? Bora ver o X agora Ó, o X é da hora, o X é da hora Gostei Bora segurar o F Olha, a gente Que isso? E se eu vir no NPC? É como se fosse um teleporte? Se eu segurar o X, tem como? Dá nada não, né? Ah, da hora, mano É como se fosse um teleporte, parece Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu segurar o F Deixa eu vir aqui no NPC Ah, é como se fosse um TP Tá, eu acho que não é muito útil esse F não, né? Mas é o que tem Vou falecer eles aqui na fruta de novo Pra gente colocar a nossa última skill Que é 110 maestria, né? Ah, falta pouco Matei na fruta Desbloqueamos o C Deixa eu ativar o C aqui Deixa eu só passar as letras na tela Ah, C Ah, dá pra as vezes que morrer Você será revido de 50% de vida Tá, bora morrer então A ressurreição foi Ah, que da hora A gente fica assim agora? Ah, vou ficar assim Vou ficar assim Quero nem saber Agora eu gostei Ah, não, vai ficar assim Magrelinho Parece ser meu agora Mas não vai ficar assim De cria Ah, agora eu gostei E se eu ativar de novo? A ressurreição já foi Ah, vou ficar assim agora Agora eu gostei Aqui é a skin do pai A skin do pai Ó, 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 ó Ó, pai Tem cabelo ainda Ah, brinca pra tu ver Bora ver quanto de XP Que vai dar essa missão Ah, cajado, cozinheiro 115, mais, mais Acho que dá pra ficar por aqui, mano Aqui tem bastante NPC, né? Acho que eu tô pegando o NPC certo Credo, dá muito dano Credo, mano Esse é meio forte 557 punho já Nice Nice Bom, bom, bom Nós vamos terminar a série Com o punho maximizado Nice Pegar os baús aqui Vai que eu pego o cálice, né? Vai que, né? Nunca se sabe Ui, aqui tem um baú Achei Pega o baú Não acredito Não acredito Agora eu vou invocar a KKV2 Não, eu só vou pegar os cacaus aqui Agora eu posso morrer não, mano Nossa, agora eu tenho que dar a vida Vou jogar a série estranha, mano Não posso morrer não GG, mano Dropbox, último cacau Bora craftar nosso cálice aqui E olha a maestria do meu punho já, mano De tanto que eu farmei nessa merda Cê é louco, mano Vambora, bora, bora, bora Bora, 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 bora Vai, meu cria Faz a boa aí pra nós Ai, 26 Ai, 26 Vambora GG Aqui está o cálice, meu querido Sim GG, pai Só vem Bora Espera os caras virem Tá, agora os caras vão endoidar no chat ali, viu? Vou pegar o cara tá salvo Fim de ser vitor público Nossa senhora Os caras vão brotar já já Ó, cê é louco Se ninguém vir Eu vou ficar bolado, mano Cê é louco Sai, sai, sai Não tem como eu chegar perto dele, mano Eu preciso de ajuda aqui Ô, mano Os caras tem que vir, mano Os caras não viram Eu vou dar conta, não Ó, revive Ah, pô, é, mano Pô, é, Zé Pô, é, mano Ajuda aqui, tio A não ser se os caras me ajudaram Eu perco de novo, não Zé Na moral Oxe, vem cá Não tem como bugar o boss, mano Ah, pô, é, mano Ajuda aqui Chegou um, chegou um G, 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 G Ai Chegou outro G, 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 G Morri, dá nada não Dá nada não Dá nada não Só vem Chegou geral Chegou um buda aqui G, G Bora, hein Bora, 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 bora Agora só tem que dar dano ele Pô, cadê o boss, mano Posso tacar em cima Peguei Toma A vida do boss tá meio cheio ainda, né, mano Pô, mano Tem que pegar Tem que falecer o boss Antes do tempo acabar, mano Além da NGF Cadê o boss, boss, boss Nossa, eu desci além do boss 25k de dano A vida dele tá nem na metade ainda, mano Tristeza Ele tem um milhão de vida, mano Eita Agora eu fui ver Deu boss, boss Oxi Metade já, nice Onde é Deu boss, deu boss Não tô nem vendo o boss, mano Achei Bora dar TP aqui e trocar de fruta Tomara que vira uma fruta que a gente não pegou ainda, né Podia vir Podia A gente podia pegar a fruta do mamute, né, mano Ou o saldo Seria bacana Seria bacana Mas enfim, bora fazer Tá aqui Viu o que que vem pra gente Ah, comprar Cadê minha fruta Ah, dá fumaça de novo, velho Para com isso, jogo Coisa feia Só me dá a fruta que eu já tenho Vamos pegar aqui do inventário Uma fruta que a gente não comeu ainda Ah, vamos de magma Porque sempre quando vem uma fruta repetida Na troca A gente come uma fruta que a gente não pegou ainda Bom, a gente não pegou a magma Puxa o magma Opa A gente com os braços Flamejante Vambora Ô, louco O cara spawnou o hippie Ô, louco Ah, acho que dá pra me pegar a tuxita, mano Eu quero ver se eu sei o lugar de botar as tochas, mano Vou lá, rapidão Bem ligeiro Terminar essa missão aqui Vou lá, bem ligeiro Eu quero ver se eu sei onde é que é o lugar de botar as tochas Bosta na metade da vida já Nossa senhora Acho que não vai dar tempo não Mas bora lá Acho que entra no lugar errado mesmo Deixa eu ver Nossa, mano Como é que eu vou ver alguma coisa aqui? Ah... É na cachoeira, mano É na cachoeira que eu sei Cachoeira, cachoeira Cachoeira, cachoeira Nossa senhora, mano Tô vendo nada Fala que é pra cá Fala que eu acertei Deixa eu ver se é pra cá Ah, não é pra cá, mano É choeira, cachoeira Aqui não é É hidro Ah, tô no meio da ilha, mano É no canto Será que é pra cá? Deixa eu ver se é pra cá Será que é pra cá, pra cá? Ah, mano Sério que não é pra cá também? Ah, como assim não é pra cá, velho É, mano Mais um NPC E vamos trocar de fruta De novo Nice Vou trocar de fruta E depois trocar de ilha Ô Zé, você me dá uma fruta boa Senão, ó Aqui pra tu Se tu não me dá uma fruta boa Vou te passar a famosa, Zé Ai, ai Vamos até tomar antes de comprar aqui Vamos tomar Só pra ver se dá sorte mesmo Porque ultimamente a gente não tá tomando Não tá tendo sorte Tá tomando também Não tá tendo sorte Mas enfim Bora tomar, né Porque é sempre bom tomar Bora lá Bora Não, Buda Buda, Buda, Buda Ah, do amor, mano Ô louco Ô louco Valeu, meu cria Não veio ainda não Só comer aqui, né Sai, deixa eu comer Minha frutinha do amor Hum, que delícia Sabor Amor Sabor Love Ahn Headshot Vamos ver Headshot Olha, que da hora Desbloqueamos o X Ahn Zona de Cupido Deixa eu ver Ah Bom, bom Da hora Gostei Acabou rapidão, mano Pô Achei que demorava mais Desbloqueamos o F Bora ver o F Ah, a gente faz isso Se eu soltar Ah, é só eu ficar segurando Se eu pular Tem como controlar Ah, que da hora Que da hora Tem como eu pegar alguém Se eu quiser Eu já vi os caras pegando Como é que pega alguém Como é que eu pego o NPC Clicar Ah, não Mas já tá clicando Como é que eu pego alguém Ah, peguei Peguei Ah, peguei o NPC Vamos lá, meu querido Agora, deixa eu apertar o V Segurar Ele faz isso Se eu soltar Esse é o Best Friend Jonas GTA Free End Tem como eu matar ele? Não Vem, Friend Me defenda Ô, louco O Friend É flotão, Zé Pô, gostei, mano Ele dá muito dano Ele morreu já? Ah, e se bora Trocadilha Venha, Frendo Eu preciso de você, amigo Vambora Vem, Frendo Zum Vamos ao Infinito É o Alain Chegamos na nossa Última ilha E olha quem tá aqui Com nós Frendo Ô, brabo Ô, o Frendo já tá batendo em gente Calma aí, Frendo Que agressividade é essa, meu querido É aqui que a gente tem que fazer missão, é? Ah, o Frendo morreu Não se preocupe, amigo Eu te invoco de novo Se vier uma fruta Que a gente já comeu Na série A gente vai ficar de Frendo É, mano Ah, não A gente também pode Vou pra gravidade na loja Tem a palco no inventário, né? Ah, então a gente vai ter que se despedir do Frendo Infelizmente, mano Ah, velho Eu tô triste Bom, Frendo É isso aí Bombo sempre É, chegou o momento Infelizmente Vamos nos despedir do Frendo Ai, é um momento muito crucial, mano Infelizmente Gente, a gente vai ter que se despedir do Frendo Gente, a gente vai ter que se despedir do Frendo, mano Muito triste isso, mano Sério Peguei o cara Peguei o cara Peguei o cara Que fruta aí, tá? Não tenho aqui V2 Peguei o cara, mano Irmão, queria falar nada não Mas já falando Você vai nadar Tchau Agora que vem algo decente Agora que vem algo que a gente não pegou na série ainda, né? Ah, bora Escuridão Escuridão eu acho que já veio É, já veio Já veio Fruta da escuridão já veio pra gente Como já veio, eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar uma fruta aqui que não veio pra gente ainda Deixa eu ver Chama já veio Fumaça já veio Bomb nunca veio Vou comprar a bombzinha pra gente, mano Como nunca veio ainda Comprar pra nós Vou pegar level máximo E vou comer outro love Só pra ficar com o Beto sofrendo depois É massa pra caralho, tô Bora pegar level máximo nesse trem logo Bora Vambora Bora na mini ouro Na facota 17 levels, povo 17 levels Bombzinha aqui pra geral, né? Mais bomba, mais bomba, mais bomba 8 levels Se fazer a missão mais 4 vezes A gente já Negócia A gente já fica maximizado Bombzinha, moço Cadê o porjaco? Vou ter que botar umas bombas aqui, então Mais 3 vezes, meu povo Que a gente terminar essa missão A gente pega full A bombzinha, moço Mais 3 NPC E a gente finaliza Conseguimos Pegamos o level máximo Povo, a gente foi do level 0 Que é do level 1 Até o level máximo E a cada 100 levels A gente trocou de fruta Conseguimos Pronto Agora pra finalizar A gente vai Sai, Anta Agora pra finalizar A gente vai fazer uma coisa Muito importante A gente não pode finalizar Sem o nosso amigo Besto Frendo Não podemos, mano Não podemos finalizar Sem o nosso queridíssimo Besto Frendo Opa, como é que ele chega Caindo já? Olha aqui quem tá aqui com nós O brabo Ó, tá caindo misquinho Tá caindo misquinho Da minha outra conta Eu tô com o Espeitoral aí Ó, com o Espeitoral Com esse arroz Vai lá Besto Frendo Manda um aúba Pra galera aí, mano Manda aí, manda aí Aúba E assim a gente conclui O nosso objetivo, mano Bom, a gente pegou A maioria das frutas As piores, né? Mas pegamos Mas enfim, mano No mais é isso Se tu quiser ver Outro vídeo do level 1 Até o level máximo Do bloa fruta Eu vou deixar aqui Pra tu ir lá assistir, ó Lá eu fui até o level 2450 Porque quando eu gravei o vídeo Era só esse que era o level máximo Mas enfim, mano No mais é isso Valeu, falou E se tu chegou até o final Tu é foda